Mas olha aí, isso, agora abraça a criança. Afogamento à beira-mar. Olha aí. Oi. Daqui a pouco você vai ver os filmes da Globo pra 2010. Que isso, meu? O trem das 11. Olha aí, homenagem lá do Irã. Olha lá. Tô louco, até o homem que trabalha com o trem tá caindo. Pode brincar, ele é mansinho, loirinha. Olha aí. Olha o louco, bicho. Nossa, bicho. Mas o Big Brother de bicharada, olha aí. O abominável babaca das neves. Olha o que o cara faz, olha lá. A lua buzança, olha lá. Adivinha o que vai acontecer? Pode esperar. Eu não vi, mas eu já tô adivinhando. Olha aí. A Tarzoa. Nossa senhora, a água tá gelada, hein? O que é isso? Você quer refrescar o fiofó. Uma águia pareca que nem o avô. Tubarão, parte 7. Olha o moleque, bicho. Olha lá. Olha esse cavalo que vem aí, ó. Cavalo Fórmula 1 é o cavalo do Felipe Massa. Agora parece uma enceradeira. Ah não, meu, olha lá. Olha lá, bicho. Gira, gira, gira. Faz aquela prova da Olimpíada. Olha lá. Olha lá depois, meu, olha lá. Não vai parar, não. Tem a cerca. Olha lá. O príncipe do skate. Mostra aí, garotão. Ganhou hoje o skate. Olha como é legal também, ó. Tem prova de carinho com o pai, essa loirinha. Olha lá. Coisa linda. Olha onde ela vai. Sou diretamente no on-off. Olha aí, ó. Letido. Letido. Olha lá. Olha como o moleque. Tudo tá indo muito bem. De repente. Olha aí, bicho. Moleque do... Bonitinho, a gatinha ficou melhor. Que isso? Esquentou a festa. O cara foi esquentar a festa, meu. Olha aí. O Encontro das Três Bolas. Ainda olhou, meu, meu. Eu vou mexer no seu bloco filho, olha lá. Mico na Praia Grande. Olha lá. Olha o tamanho da busanfa da venha. Olha aí. Porra, bicho. O cara conseguiu derrubar as duas. Olha aí. São gêmeas. É, as duas bruxas aí, olha. Coisa de louco, mano. Abra o presente, mas sempre com cuidado. Presente surpresa. Olha aí. Ele bateu nele mesmo, meu. Olha aí. Moleque esperto, hein, garoto? Esperto. Cachorro valente. Cachorro valente. Ó, cachcão de guarda. Cachorro destemido. Ô, louco. O gato parece uma pantera, bicho. Seu gato é inflável. Mas quem cheira de gás o gato é o gato, meu. Olha lá. Cachorro puxou o carro, meu. Olha aí. Domingo à tarde. Olha o que acontece. Fala sozinho em casa, meu. Olha a filha salvando a anta do pai. Olha lá. Ô, louco, bicho. Volta aí. Vamos, família. Segurança e equilíbrio. Vamos, família. Com esse tamanho. Você já viu avestruz faminto? Você vai ver o que faz um avestruz faminto. Olha lá. Olha aí, meu. Ataca mesmo. Olha lá. Olha lá, bicho. Olha aí, bicho. Na busanfa da loira aí, ó. Da irmã da Marília Gabriela aí, coitada. Olha aí, ó. A Gabi mandou a prima dela ir aí. Olha lá. Tomar picada de avestruz. Olha. O que é isso? Olha o que faz a mangueira. Depois do carnaval. Olha a mangueira. Tá solta por aí. Olha aí. Olha aí. O cara tá doidão com a mangueira. Olha aí. Sensacional. Mergulho na piscina das antas. Olha o que vem. Olha, bicho. Olha onde o cara foi. Olha lá. Ai, 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 ai. Eita. Tá batendo um bolão, né, meu? Mostra aí. Ai, tá certo. Parece urso de circo. Vai andar em cima da bola. Aprendiz de Tarzão. Próximo sucesso da tela quente. Olha aí. Mamma mia. O que que ela vai fazer, bicho. Você viu que ela tá... Ela tá de maiô e cueca ainda. O muro anti-pichação. Olha o muro.